Nós somos abelhas! Olha, eu sou uma abelha muito fofinha E você tá sinistro com seu rosto de abelha É verdade, eu sou uma abelha com uma cara humana Vamo lá, vamo lá Fazendo mel sem parar Prismel, o melhor mel do mundo Feito com abelhas livres É agora, Rony, eu vou descobrir o que tem naquele ovo Você vai abrir o ovo lendário já? Eu só quero saber o que ele é Bora lá! Caramba! Quanto você precisa? Eu preciso de 3,230 É pouco, na verdade Mas pra um ovo, Rony, é muito Ai, eu preciso chegar lá antes de você, cara Deve ter uma abelha gigante Vamo lá, vamo lá, eu quero chegar no ovo também É, eu já tenho, Rony E agora, Rony? Abre, vai! E... vamo lá! Ah, eu consegui um teleporte É um portal pra onde? Eu não sei, Rony Eu acho que é pra colmeia Entra! Tá, tem um mundo 2 Você é a melhor abelha, você é lendário E você venceu!